O que é o Consumidor em Pauta? Segunda a sexta-feira. Todas as noites o programa começa logo depois do Radar. Termina o Radar, termina a boa música do Radar e a gente entra com as nossas conversas aqui sobre diversos assuntos. Então a gente fala sobre direito do consumidor, do trabalho, direito de família, direito providenciário, direito imobiliário e direito comercial. São esses os assuntos que nós tratamos aqui no programa diariamente, tá bem? Hoje nós vamos falar de direito de família e sucessões. Eu já já vou dizer para vocês quem participa do programa de hoje. Lembrando que esse programa é feito através de perguntas que vocês mandam para nós. E eu fico muito satisfeito toda vez que recebo perguntas. Algumas até me xingam, né? Porque as perguntas não são sempre respondidas. Mas o que a gente vai fazer? São muitas perguntas e a gente vai, na medida do possível, respondendo a todas elas. Então vocês podem mandar perguntas para o nosso e-mail, que é consumidorempauta.com.br. Podem ligar para o 3230 1530, que é o telefone fixo aqui da TVE. Ou então vocês podem mandar um WhatsApp para o prefixo 51, né? Claro, o prefixo aqui de Porto Alegre. 985-946-773. 985-946-773. Esses são os endereços que vocês têm aí à disposição para participar do programa. Às vezes a língua enrola um pouco. Bom, o que eu vou fazer? Porque eu não bebi nada. Bom, mas o que eu vou fazer? É questão da idade. Esse programa é reprisado diariamente às 7 horas da manhã. Às vezes esqueço de dizer, mas tem gente que levanta cedo, pode assistir o programa às 7 horas da manhã. E também o programa está na página da internet, na página da TVE. É só você clicar, tem um link ali. Clica ali e pode assistir o programa na página da TVE. Está bem? Então, dadas essas explicações, vamos ao programa de hoje, que vai tratar de famílias e sucessões. E comigo está aqui. Pensei até que ele me ouve. Falei para ele, acho que ele nem vai me conhecer mais, porque fazia tanto tempo. Doutor Ernesto Neto, boa noite. Boa noite, Machado. Não tem como esquecer, não é? Não tem? Muito obrigado. Tudo bem, doutor Ernesto? Tudo ótimo, graças a Deus. Aproveitou bastante. Bastante. É coisa boa. É bom a gente dar uma parada de vez em quando. É bom, recarregar a bateria. É, fica... Teve uma pessoa que reclamou aqui, que a gente ficou repetindo o programa. Mas é a época em que a gente tem para tirar férias, né? No fim, então a gente aproveita e tira férias em conjunto. O doutor Ernesto está hoje com a sua caneca aqui, mostrando... A minha caneca e a caneca dele. Mas ele tem também uma outra aí, uma homenagem que ele quer fazer aos nossos espectadores. Bom, aquele que primeiro ligar, então, para os números que o Machado deu, vai levar essa caneca de presente, né? E aí só tem que vir buscar aqui na sede da TVE. Tá? Então o primeiro que ligar, leva essa caneca. Tá bom, então? Então está aí um presente do doutor Ernesto para vocês, uma caneca personalizada do programa Consumidor em Pauta. Você vai ter que vir aqui no nosso departamento de marketing buscar a caneca. Essa é a única coisa que tem que acontecer. Tá bom, então? Vamos lá. Perguntas de hoje. A primeira, doutor Ernesto, é da Milena, que mora na cidade de Canoas. Minha mãe faleceu e deixou como herança uma casa construída num bairro muito valorizado em Porto Alegre. Somos duas irmãs solteiras e um irmão que é casado. Queremos vender a casa e dividir o valor em três partes. Mas meu irmão não concorda. Peço uma orientação para saber se a casa pode ser vendida, mesmo sem a concordância dele. Olá, Milena. Sim, pode ser vendida sem a concordância dele. Claro que vai ter que ter autorização do juiz. Como é que vocês podem fazer? Duas maneiras. Primeiro, podem pedir, por exemplo, três avaliações para imobiliárias diferentes e fazer um valor médio. Oferecer para todos os herdeiros, no caso, para o seu irmão e para a sua irmã, se querem comprar, que os herdeiros tenham a preferência por aquele valor. Outra maneira é vocês anunciarem em imobiliárias a casa, conseguirem uma pessoa que esteja disposta a pagar o valor que vocês queiram, que essa pessoa formalize a proposta por escrito. Vá em cartório, digo, eu quero comprar a casa por tantos reais, nessas condições assim, assim, assado. Reconhece firma e vocês anexam no processo dizendo o seguinte, já temos uma proposta de compra da casa que está de acordo, inclusive, dentro do preço da média fornecida pelas três avaliações das imobiliárias e queremos vendê-la. Mas vamos perguntar ao meu irmão se ele quer comprar, ele tem a preferência. Se ele disser que não quer, então o juiz vai determinar que seja vendida a casa e o dinheiro partilhado em partes iguais, porque um não pode prejudicar os demais. Veja só como é importante isso, né? Às vezes fica uma casa e são quatro, cinco, seis para dividir e daí. Se um não quer, assado é aquele que não quer. É, exatamente. Imóveis têm esse problema. Dinheiro é simples, mas claro... Imóveis têm que fazer assim muitas vezes. A pergunta agora é do senhor Valdemar. Ele diz o seguinte, Somos em seis irmãos. Minha irmã comprou uma chácara com três deles. A irmã dele, mais três, comprou uma chácara. Ficaram dois, né? Um faleceu. Ele não tinha herdeiros e a parte dele nessa chácara deve ser dividida entre todos os irmãos, mesmo os que não eram donos da chácara. Esses que não eram donos podem desistir de herança em benefício dos que compraram a chácara e quer saber o que fazer. Vamos lá. Duas perguntas, vamos lá. Sim, todos têm o mesmo direito de receber a herança, mesmo os que não compraram a chácara. Todos os irmãos têm direitos idênticos. E é claro que qualquer pessoa, não só eles que não compraram, mas mesmo os que compraram, têm todo o direito de renunciar à herança. Então, é só... E a herança pode ser renunciada da maneira abdicativa ou translativa, que são termos técnicos. Uma paga imposto, outra não paga. Mas podem renunciar, sim, tranquilamente. Mas todos têm direito. A próxima pergunta é do Rubens, que mora na cidade de Sapiranga. Minha filha tem 22 anos e nunca foi casada legalmente. Viveu com um homem durante cinco anos e tem um filho com dois anos. Se separou do companheiro quando estava grávida. Mas o companheiro dela sempre ajudou no sustento do menino. Só que agora, ele está morando no exterior e não tem ajudado mais. e o senhor Rubens quer saber se ele tem a obrigação de ajudar. Olá, senhor Rubens. Claro que ele tem a obrigação de ajudar, com certeza. Quanto a ser casado de verdade ou não, isso não tem a menor importância. Atualmente, o STF já determinou que a União Estável tem os mesmos direitos e as mesmas obrigações que um casamento formal. A primeira coisa tem que saber o seguinte. Quando os pais da criança se separaram, se houve alguma ação na justiça determinando valores da pensão alimentícia dos alimentos. Se ele ficou obrigado a pagar algum valor de alimentos. Caso ele tenha ficado obrigado, já em sentença, a pagar esses alimentos, ele vai ser buscado onde ele estiver, inclusive no exterior. Claro que vai dar muito mais trabalho, mas depois de localizá-lo, existe um instrumento jurídico que se chama carta rogatória, que é quando um juiz do Brasil encaminha para um juiz do exterior uma determinação do que a pessoa que está lá no exterior deveria fazer. Claro que isso aí não é tão simples assim, exige uma burocracia bem grande, trâmites muito demorados, e também vai depender da lei do país onde a pessoa está morando. Então, existem vários detalhes. Então, é necessário um advogado para fazer isso aí. E caso a sua filha não tenha feito nada judicial onde tenham sido fixados os alimentos, ela tem que entrar desde já para fazer essa fixação desses alimentos, entre já na justiça pedindo isso, porque mesmo que não localize o pai da criança, aquela dívida vai ficando, vai se acumulando. O dia que ele voltar para o Brasil, ele vai ser, vamos dizer assim, cobrado, vai ser inclusive, pode ser executado judicialmente para pagar essa dívida. Tem muita gente que pensa, não é, doutor Ernesto, que, bom, as pessoas se separaram, não eram casadas legalmente, então nada vai acontecer. Mas não é bem assim. Claro que não. E outra coisa importantíssima, sempre, 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 quando tem menor envolvido, procure a justiça e fixe alimentos. Não vá naquela conversa, ah, não, normalmente o pai, que eu vou dizer, porque é sempre o pai quase. Ah, ele é bonzinho, ele está ajudando, não precisa entrar na justiça, tudo vai estar certo, não sei o quê, esse tipo de conversa. Diga o seguinte, olha, vamos só deixar o preto no branco, vamos deixar escrito, porque ninguém é eterno aqui, vá aqui, dê qualquer problema, isso e aquilo, porque assim o casal decide quanto que pode pagar, desse que seja um valor justo, e se ele mudar de ideia ou qualquer coisa prejudique a criança, tem aquele documento para cobrar, já está adiantado o serviço, vamos dizer assim. Doutor Ernesto, tem uma pergunta aqui de uma pessoa que não se identificou, então vamos lá. Meu pai foi preterido na herança deixada pelo pai dele, o avô de quem nos mandou a pergunta, que morava no interior de São Paulo. Ele não foi registrado pelo pai e o inventário já foi feito via extrajudicial. Os imóveis já foram divididos entre os cinco irmãos dele, mas ele não participou. Meu pai teve uma convivência com meu avô e os irmãos dele e esposa por 33 anos. Como ele deve proceder para ter seus direitos garantidos? Olá, ele falou o nome? Não, ele não falou o nome. como você deve proceder? Primeira coisa, entrar em juízo, entrar com uma ação exigindo a sobrepartilha dessa herança, que foi inventariada deixando o seu pai de lado e ele tinha o mesmo direito dos outros, idêntico. Então, o que vai ter que ser feito? Essa ação para pedir uma sobrepartilha, todo o patrimônio, vamos dizer assim, é reunido novamente e é dividido em fatias iguais em todos, para todos. Se não me engano, eram quatro filhos mais o seu, cinco com o seu pai, são cinco filhos. Então, cada um tem direito a 20% do total. Então, vai ter que entrar em juízo, todos os outros serão citados, esses valores vão ser trazidos de volta, não é que, ah, já está no nome de um, não tem mais como voltar. Tem como voltar sim, porque houve uma ilegalidade, uma irregularidade nesse tipo de procedimento de inventário. Mesmo que o filho não tenha sido registrado pelo pai? Mesmo que não tenha sido, claro que vai ter que acontecer. Dá um trabalho maior, vai ter que provar que ele era filho. Inclusive, um DNA pós-mortem pode ser feito, por uma exumação, ou então, pelo DNA dos outros irmãos. Existem várias maneiras, ele vai ter que provar que ele era filho, por óbvio. E muitas vezes, nem precisa ser filho sanguíneo. Se ele pode ser um filho que é afetivo, então, quer dizer, dá mais trabalho, mas também vale. A justiça é sábia, em determinadas ocasiões, por determinar exatamente o que pode e o que não pode. As pessoas pensam, às vezes, ah, não, acho que isso aí não adianta nada. Vai consultar um advogado, vai consultar uma pessoa especialista na área que vai esclarecer tudo. A dona Claudete mora na cidade de Viamão, doutor Ernesto. Ela diz o seguinte, meu pai faleceu e ficaram quatro irmãos, todos da mesma mãe e do mesmo pai. Depois que meu pai morreu, minha mãe foi viver com um outro homem e tiveram um filho. agora o filho do meu padastro diz que não temos direito a nada. Pergunto, ele pode vender os imóveis adquiridos durante a vida de minha mãe e se realmente não temos nenhum direito, ele é o inventariante? Bom, esse é mais ou menos um caso parecido com o anterior, só que é o contrário. Antes eram quatro tirando um de lado, agora é um tirando os quatro de lado. Todos têm direito, iguais, todos são filhos da sua mãe. Esse senhor que é o inventariante, pelo que eu entendi, é seu meio irmão. Ele é filho da sua mãe, mas não do seu pai. Então ele é meio irmão. Mas para fins do inventário da sua mãe, que é a pessoa referência, todos têm o mesmo direito. Todos os cinco têm o mesmo direito. E ele não pode vender as coisas relativas ao inventário e não distribuir igualmente entre vocês. Todos têm o mesmo direito. Procure um advogado, procure a defensoria pública, se for o caso, e faça valer seus direitos. Tem uma pergunta que chegou para o telefone aqui, doutor Ernesto, eu vou lhe fazer, porque a dona Mara Barbosa, ela mora na cidade de Viamão. Os pais faleceram e deixaram um terreno em Erechim para ela e sete irmãos. Agora um dos irmãos faleceu e as filhas dele querem tomar conta de tudo. E a dona Mara quer saber o que ela faz. Bom, dona Mara, não podem tomar conta de tudo de jeito nenhum. Vocês são oito herdeiros no total. Esse irmão que faleceu, e pelo que eu entendi não está concluída, partilhe ainda, esse que faleceu tinha filhos. Esses filhos, eles vão entrar por representação no lugar desse que faleceu. Então eles vão receber por um, mesmo que sejam dois, três, quatro filhos, filhas. Então o total vai ser dividido em oito partes, em oito fatias, cada uma para um dos irmãos. E esse que faleceu, essa fatia do irmão que já faleceu, vai ser entregue para os filhos dele. E eles vão repartir essa fatia do bolo total do inventário, do espole do seu pai. Mas a senhora tem que também, de novo, entrem na justiça. Quando tem conflitos, tem que entrar na justiça. O inventário extrajudicial, ele é muito prático, mas só pode ser usado quando não há conflito. Se há conflito, se há um querendo levar vantagem sobre outro, ou se a senhora está com alguma dúvida que seu direito pode ser lesado, procure um advogado, procure a defensoria pública, porque quanto antes entrar, mais fácil fica. Quanto mais a gente deixa passar para voltar tudo, é mais demorado ainda. Daqui a pouco nós vamos dar o nome da pessoa que ligou para cá, é a primeira pessoa que ligou e para ganhar a caneca que o doutor Ernesto está oferecendo. A dona Nilza mora aqui em Porto Alegre, doutor Ernesto. Ela diz que tem um processo na justiça, onde ela é inventariante. Faz três anos que o processo está parado. E a advogada dela disse que não conseguiu intimar as partes. E ela quer saber o que ela faz. Bom, dona Nilza, o que eu sugiro para a senhora é o seguinte, eu não tenho, quando tratar de casos em andamento é muito delicado porque a gente não tem informações sobre todos os dados do processo. Então eu vou falar em tese em cima do que a senhora está reportando. A senhora pode fazer a citação por edital. Quando comunicar ao juiz, tentamos de todas as maneiras, e aí tem que dizer quais foram as maneiras, como foram as tentativas, exaustivas de tentar localizar os herdeiros. E depois de todas essas tentativas, não logrou êxito. Então o que é que vamos fazer? Vamos fazer uma citação por edital, porque nós não localizamos os herdeiros conforme demonstramos. E aí então, passado o tempo regulamentar do edital, ninguém se apresentando, vai ser feito a partilha para os que apresentaram. Mas sempre poderá acontecer de alguém aparecer tempos depois e pedir, eu quero a minha parte, eu não fui achado, eu estava no exterior, alguma coisa desse nível. Mas tudo vai depender do que ele disser, dos argumentos, e o juiz vai apreciar tudo para ver se tem razão ou não. Tem uma pergunta aqui, doutor Ernesto Keev, chegou para o telefone também, é do Luiz, que mora aqui no bairro Azenha. Ele diz o seguinte, meu pai quer dar um carro zero ao meu filho que é menor de idade. Se algo acontecer, os outros herdeiros podem reclamar? Algo acontecer... Sim, com o filho dele, ou se ele morrer, sei lá o que, o que ele quer dizer, o que ele quer dizer com algo acontecer. Bom, se o seu pai desse um carro para o senhor, é um adiantamento de herança, porque o senhor é herdeiro necessário dele. Se o seu pai der um carro para o neto dele, não é adiantamento de herança nenhum. Eu estou falando na parte financeira. Quanto a parte do filho ser menor de idade e receber um carro, ele não vai poder dirigir, óbvio, mas vai poder deixar o carro parado ali na garagem, ou coisa que valha. Os outros herdeiros podem alegar que é uma... podem, né, alegar, que é uma simulação, que na verdade o carro era para o senhor, então ele deu para o neto, porque o neto nem pode dirigir, mas eles vão ter que provar que foi uma simulação, porque o carro vai estar no nome do neto. E a pessoa, enquanto que está lúcida, dispondo de total faculdades mentais, pode fazer o que quiser com o seu patrimônio. Pode dar um carro para o neto, pode dar um carro para o vizinho, pode dar para quem ele quiser. É dele o dinheiro. Tem uma espectadora aqui que pede para não se identificar, doutor Ernesto. Ela diz o seguinte, quando casado, fizemos uso do capião por 15 anos. Moro no imóvel com uma filha. Agora meu ex quer vendê-lo. Posso fazer uso do capião pelo tempo que moro aqui? Ele tem direito? Já que abandonou o imóvel e eu já moro aqui há 15 anos, sozinha, vi na internet que ele, ao sair do imóvel com uso do capião, perde o direito de posse. e ela quer saber se isso é verdade, se ela pode fazer algo. Bom, novamente eu teria que olhar direitinho, faltam alguns dados, eu vou lhe falar em tese. Se lá atrás foi feito um uso do capião e após feito esse uso do capião, foi determinado o título de propriedade, seu nome, em nome do seu ex-marido, então vocês são proprietários daquilo ali. Se de lá para cá ele abandonou o imóvel, está há 15 anos sem ninguém lá em cima, ele nunca contribuiu com pagamento de impostos e nada do gênero, e a senhora sempre contribuiu com isso. A senhora pode sim entrar com um novo uso do capião, porque aquele lá atrás foi feito, mas é como se a pessoa tivesse comprado um terreno lá atrás e abandonado, e aí outra pessoa veio, no caso a senhora, e começou a morar ali dentro. Então, pode ser tentado, isso aí pode ser feito, a senhora tem que juntar todas as provas e inclusive entre o mais rápido possível na justiça pedindo o uso do capião, porque o uso do capião vai bloquear a tentativa de venda desse imóvel enquanto não for julgado para um lado ou para o outro. Tem uma pergunta aqui também para o telefone, que é a dona Sandra, que mora na cidade de Viamão, ela mandou, é uma pergunta que diz o seguinte, o vizinho dela é cadeirante e os pais colocaram para a rua porque ele não trabalha, não faz nada. A dona Sandra quer saber se tem como entrar com uma ação para pelo menos esse cadeirante ter um teto onde morar. Com certeza, os filhos, isso aí seria seria de alimentos, alimentos ao cadeirante, porque quando a pessoa completa 18 anos, a lei diz que não precisa mais pagar a pensão alimentícia, não cabe mais o sustento. Mas já foi estendido até os 24 anos na jurisprudência se o filho estiver estudando, fazendo algum curso preparatório. Isso para pessoas que não têm necessidades especiais. porém, uma pessoa que tem necessidades especiais vai precisar de ajuda talvez a vida inteira. E se não for dos pais, de outros parentes. Se ele tem pais que podem ajudá-lo, eles são obrigados a ajudá-lo. Sim, tem que entrar imediatamente com uma ação judicial pedindo alimentos para esse senhor cadeirante. E o alimento não é só a comida, o nome é alimentos, mas ele vale para a saúde, moradia, a comida, educação, lazer, vestuário, tudo isso aí. E o que vai determinar o valor que ele vai receber são as possibilidades que os pais têm de pagar, o quanto que eles ganham, o quanto que eles podem pagar e as necessidades de quem recebe. Isso aí tudo vai ter que ser através de um advogado ou da defensoria pública feito essa análise encaminhada ao juiz que vai decidir o valor. Uma pergunta, outra pergunta por telefone também aqui, doutor Ernesto Rogério de Oliveira que mora na cidade de Cachoeirinha. Os pais faleceram e o inventário de uma casa está com o juiz ainda. São sete irmãos, mas apenas ele está pagando o IPTU. Ele quer saber se esses valores serão repassados aos outros quando sair o inventário ou como cobrar dos outros. Claro que sim. Todas as despesas decorrentes do inventário, não só o IPTU, honorários de advogado, serviços de manutenção do imóvel que estragou alguma coisa, tem que consertar, todo esse tipo de coisa, guardando as notas fiscais e apresentando elas, mostrando que foram usados realmente para o imóvel, quando chegar a hora de prestar contas, de fazer a partilha do bem, esse montante que o senhor pagou de IPTU, no caso, vai ter que ser descontado. Primeiro o senhor recebe esse valor que o senhor pagou e depois é dividido o que sobrar entre os sete herdeiros normais. Quando tem muita gente, as pessoas ficam preocupadas, é muita gente para dividir às vezes uma casa só. É verdade, então sobra pouco, a gente fala, acha que pode ser a casa, pode ser de um milhão de reais, mas pode ser de 100 mil reais, 50 mil, Então os valores às vezes não são tão grandes e o IPTU às vezes faz uma diferença grande. Faz uma diferença grande. E inventários que se prolongam muito tempo pelo tempo, um, dois, cinco anos até chegar ao final, a quantidade do IPTU fica bem significativa. doutor Ernesto, a gente está com um tempo bem curto aqui, mas nós precisamos dizer quem é a ganhadora. Opa! Quem ganhou a caneca que o senhor distribuiu aqui. A ganhadora é a dona Adelci, Adelci Zanini Turcante. Ela mora no centro, aqui em Porto Alegre. Parabéns, dona Adelci. E ela tem uma semana para vir buscar a caneca aqui no departamento de marketing da TVE. Está bom, não é, Adelci? Parabéns para a senhora que vai levar uma caneca personalizada oferecida pelo doutor Ernesto. Vai estar aqui lhe aguardando. Está, está aguardando. Parabéns. Já está no departamento de marketing. Doutor Ernesto, muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Eu agradeço. Eu abrientar esse programa e responder muitas perguntas por telefone para que os ouvintes saibam que esse programa é um programa... Claro que tem muitas perguntas aqui que a gente faz normalmente e manda para o doutor. Mas tem muitas que chegam por telefone e ele responde sem saber o que está acontecendo. Muito obrigado. É o que agradeço. Volto sempre. Lembrando a vocês que amanhã, sexta-feira, eu estarei de volta aqui, seis e meia da tarde. Eu vou falar com o doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos sobre direito previdenciário. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Música Tchau, tchau.